Caixa, nome artístico de Francisco Maria Pereira, está desaparecido da internet desde o início deste mês e eliminou, ou ocultou apenas, do seu perfil de Instagram todas as suas publicações. A última e única que pode ser vista na sua conta daquela rede social data de, 5 de outubro. Uma tela preta com a palavra, esquece, é a mensagem enigmática que pode ser lida na partilha feita pelo jovem no início do corrente mês. Os comentários naquela publicação encontram-se desativados. De resto, não há qualquer outra fotografia disponível numa plataforma na qual, antes deste desaparecimento misterioso, Caixa era consideravelmente ativo. Não se conhece o motivo pelo qual o músico dos D.A.M. a deixou de utilizar as redes sociais, desconhecendo-se, por isso, se poderá tratar-se de alguma estratégia de marketing ou de uma opção meramente pessoal. Curiosamente, o afastamento de Caixa da internet aconteceu pouco mais de um mês depois de ter sido noticiado que o músico e Bárbara Bandeira se tinham separado, ao fim de dois anos e meio de relação. Já no presente mês, em entrevista a uma revista mensal, a jovem cantora falou abertamente sobre assuntos de coração. Estou muito feliz. Sinto-me bem. Estou, provavelmente, na fase mais feliz da minha vida. Mais segura. Sempre fui uma menuda muito insegura e, hoje em dia, sinto que só preciso de mim, como sou por dizer Bárbara Bandeira. Creio que não termos medo de estar sozinhos é das maiores armas que temos. Portanto, sinto-me bem. Sinto-me em paz com a minha história, com as minhas pessoas. Em paz com o meu coração. Estou bem. Estou mesmo bem, frisou a ex-namorada de Caixa, sem se alongar mais. Estou bem. Estou bem. Estou bem.redo com o meu coração. Estou bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri